a gente corria pra medicamento a gente não via alternativa se não fosse a medicação daí eu comecei a ver os produtos os protocolos, comecei a ver que tudo que eu tava passando já era muito comum, mais gente tinha acontecido, comecei a ver os depoimentos também, né, de que era possível, de que outras pessoas tinham conseguido, então a partir dali eu já fiquei, cara é isso que eu vou fazer e me ensinhar nisso, realmente, porque era uma judiaria, assim eu doía meu coração de ter que dar remédio pra ela toda de continuar vendo ela vermelha e tê-lo caindo e tudo mais, então Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Papo com o Tutor Classe A, e a gente vai abordar um tema hoje, vamos conhecer uma tutora classe A ao vivo via cores, mais uma tutora classe A ao vivo a via cores, quem não sabe o que é um tutor classe A, é um tutor que passou por uma capacitação e agora consegue controlar qualquer crise do seu pequeno seja lá quantas aparecerem na vida e a gente vai conhecer uma outra aluna hoje da sétima turma, que já tá há um tempo aí na estrada, desde novembro e a Tina né, que é a filha dela é uma pequena sem raça definida então eu escolhi trazer a Kathleen hoje porque tem muito tutor que tem um animalzinho que não tem raça nenhuma, às vezes não tem nem ideia da mistura e às vezes a adota achando que, ah, vou pegar um vira-lata que são mais fortes, mais resistentes, dão menos problema mas vocês vão ver que quando a alergia ela pega nos sem raça, parece que ela vem com tudo, sabe? então vocês vão conhecer um pouquinho a história da Kathleen com a Tina Olá, tudo bem? Tudo ótimo Vamos lá, Kathleen dentre as pequenas crises de intercorrência que a gente tem, quanto tempo tem que tu tá sem medicar, assim, constantemente a Tina depender de remédio Nossa, Thaís eu acho que vai fazer já quase um ano Show de bola muito bom Vai completar um ano nesse final de ano Caramba Não, já faz mais, foi em junho É, já faz mais de um ano já deve fazer um ano e dois meses, mais ou menos Essa notícia é muito boa dá uma paz no coração, né? Contabilizar esse tempo é bom E como é que era a tua situação, Kathleen? Eu lembro da tua história, né? Como é que era na época era bem crítica mas eu queria que tu contasse um pouquinho Muito crítica Na época que tu entraste como é que era a situação da Tina e a tua situação também, né? Então, a Tina ela começou a ter alergia acho que quando ela tinha uns dois aninhos, né? Como a gente já acho que a senhora tava comentando aqui que a lévra ela tinha, né? Então eu não sabia procedência não sabia dos pais ela foi achada na rua eu tirei ela da rua e ali pelos dois anos ela começou num costa-a-costas num costa-a-costas e meu Deus, aquilo ali foi piorando e troca de ração e não adiantava e xampu disso, xampu daquilo não adiantava a gente passou por uns três dermatologistas veterinários dermatologistas que basicamente só medicaram ela Então, ela tomou por um bom tempo o corticoide ela tomou a preginçona aí ela tomou foi pra Pokéu depois foi pra Cetopoint todo esse negócio aí ela tava tomando Toda essa estrada E nada, parecia que chegava o momento que, sem falar nos defeitos, né? Que o corticoide deixou ela meu Deus, com 12 quilos numa época Hoje ela tá com 9 Caramba Ela já emagreceu muito Ainda tá gordinha, né? Eu acredito que ela ainda tem que emagrecer pelo menos mais um quilinho Mas ela já tá muito melhor E era aquela coisa Era medicação E era xampu disso, daquilo E nada adiantava Só piorava, né? Era um efeito rebote atrás do outro Exatamente Um efeito rebote atrás do outro E quando tu me conheces Como tu me conheceu Nessa situação toda, Ketlyn? Essa pessoa nunca te pergunta Foi pelo Instagram Aqui mesmo Foi, foi aqui pelo Instagram Eu conheci o teu perfil no Instagram E daí eu fiquei Meu Deus, eu preciso disso E aí eu tenho No começo eu tenho muito azar Porque quando eu te conheci Tinha recém encerrado a turma Eu me lembro se era a sexta Eu acho que eu sou da sétima É sétima, sétima É, então foi a sexta Ui E eu pensei Meu Deus, eu não vou conseguir Entrar agora E eu tava desesperada Eu lembro que até eu te mandei Uma mensagem Te pedindo Uma consulta Alguma coisa Porque ela tava numa crise Muito feia Naquela época E aí Aí vai Não deu naquela Eu disse Não, mas eu vou me programar Na próxima Eu vou entrar sem falta Dói no coração Quando perde a vaga, né? Meu Deus do céu Eu tava no desespero É, normal Quando fecha a turma Parece que a galera Enlouquece Não tem jeito Não, e eu assim Descobri o perfil Já corri Pra ver Pra participar E daí quando o vídeo Não dava mais Já tava fechada E eu, meu Deus Não acredito Show Bom, tu me conheceu Na terceira fase Já, né, Catherine Tu passou por toda A jornada Todas as fases Que a gente Observa De um animal Alérgico E o que foi Que eu te falei Nesse momento Que Não, eu Essa mulher sabe O que ela tá fazendo Ela vai conseguir Me ajudar Teve alguma coisa Que eu te falei Que despertou isso Alguma coisa pontual Ou a didática Ah, eu acho Que foi isso Eu acho que justamente Foi a possibilidade De ela ter uma vida Tranquila Sem medicação Aquilo dali Daí eu comecei a ver Os produtos Os protocolos Comecei a ver Que tudo que eu tava Passando Já era muito comum Mais gente tinha acontecido Comecei a ver Os depoimentos Também, né De que era possível De que outras pessoas Tinham conseguido Então a partir dali Eu já fiquei Cara É isso que eu vou fazer E me empenhar nisso Realmente Porque Era uma judiaria Assim Eu doía meu coração De ter que dar remédio Pra ela todo dia De continuar Vendo ela vermelha E pelo caindo E tudo mais Então Aqueles cistos Que ela desenvolveu Né, Kathleen Sim, sim É, esses aí Ainda a gente tá Investigando, né Agora pra ver Se consegue descobrir Do que que foi Mas em questão Que despertou Aí sim E Kathleen Como é que era Como é que tu lidava Antes de entrar no método Como era tua cabeça Quando ela estava em crise O que que acontecia contigo Ah, corria pra remédio, né Corria pra médico E remédio E shampoo Que falava Que melhorava E depois eu descobri Que tava piorando E era isso A gente corria Pra medicamento, né A gente não via A alternativa Se não fosse a medicação E era sempre assim Ansiosa Ficava Sobressaltada Porque a qualquer momento Ia piorar o processo Isso, nossa E daí era noite Sem dormir Com medo De ela se machucar Coçando E meu Deus do céu Era realmente Desesperador Teve um dia Que eu lembro Que eu sentei E chorei Ela tava muito vermelha Muito em crise E eu não sabia mais O que fazer Pra controlar tudo aquilo E toda, né A alergia da Tina Era total Era orelha Olho Ela arrastava A bundinha E coçava De tudo que é forma Barriga vermelha Tudo vermelho Era tudo intenso Não é bem generalizado Era E hoje Como é a cabeça Da Katelyn Pra resolver Nossa, hoje é muito Mais tranquilo Ai, quando ela entra Quando ela começa Até agora Nas duas últimas semanas Que eu já te falei, né Que ela é ladra de comida Então ela entrou Numa crise Daí lá fui eu Já ativar o protocolo De guerra E tudo tranquilo Tudo Já sabe o que fazer, né Tá tudo planejado Se precisar Ajude um negocinho Ou outro Show Show Bem menos ansiosa Mas ela ficou Nossa, Thaís Ela passou assim Acho que uns Dois ou três meses Super bem Tem assim, ó Só mantendo Hidratação Um banho O banho dela Tava dando Uma vez na semana Só Show Lembra, né Na época Na época de crise Eu chegava Dar banho Nela De dois em dois dias Então Agora Uma vezinha Por semana Agora, né Essa semana Vai ser dois E daí Como a Bonita Entrou na crise Aí eu já voltei Com tudo E intensifiquei, né Mas também Hoje Ontem Hoje Ela já tá bem melhor Show de bola E assim Já ia te perguntar, né Tu começou a falar Depois que eu Trontaste no método Ketlin Teve crises? Aconteceram novas crises? Sim Com certeza Porque assim A alergia da tina Não sei se eu cheguei a comentar Mas a gente descobriu Que ela é 90% Vamos dizer assim Alimentar Né Então Aos 10% Eu ainda acredito Que é no negócio Da ansiedade Que eu ainda também Aplico as outras questões Do método Pra melhorar Mas como é 90% Eu acredito Alimentar E ela é muito ladra De comida Volta e meia Ela tá Sabe E eu fico muito em cima Mas ela Nossa Ela é muito perto E ela quer comer tudo Que ela vai pela frente Ainda tem gente Que gosta de dar, né Pois é Pois é Que a gente não vê Não descobre Mas teve crise Sim Mas assim Nada, nada, nada Comparado Às que ela tinha Nem um pouco Nem um pouco E te toma muito tempo Ketlin Do jeito que tomava Na época Das medicações Tu passa Não Nossa Não É muito mais tranquilo A aplicação É muito mais É muito mais tranquila Nossa Nem um pouco Tu consegue Na época lá Eu ficava quase o tempo todo Fazendo remédio Ela tava estressada Contigo já, né Corria dos potes Nossa Ela já me odia Ela ainda Ela ainda Não gosta, né Ela criou uma Uma certa Aversão a isso, né Mas é muito mais tranquilo Eu vou conversando Com ela Mas é bem mais tranquilo Tá entendendo, né Já sabe Que consegue organizar É incrível A mudança Ela vai acontecendo Devagarinho Quando a gente vê Meu Deus Olha o que ela tá fazendo Ela não fazia isso antes A conexão entre tu e ela Também aumentou bastante, né E eu achei até bem curioso Que na questão assim De socialização dela Na questão de socialização dela Agora, ontem a gente tava com visita em casa E ela tava lá junto, sabe Coisa que antes ela ainda Até isso, sabe Daí ela via Já começava a se costar E já ficava ansiosa Então, nossa Até nisso ela já melhorou, né Show Comportamental também A mente, né A tríade, ela se completa Não tem jeito Não dá pra fugir Sim Uma coisa tá completa A outra E hoje, Kathleen Tu consegues otimizar E planejar melhor Os teus gastos Com a Tina? Nossa Melhorou muito Demais, assim Tanto que, assim A única coisa que eu gasto Com ela agora É o shampoo Nossa, o shampoo que eu tenho Acho que deve estar Durando uns três meses já Que ainda tá lá E é só isso, né Que de resto, assim Ali no início Só que eu comprei Aqueles produtos Que tu indicou Alguma coisa pra hidratação Pra curar Pra cuidar das Pra cuidar Das feridas E tal E tudo mais Isso E nunca mais precisei Eu comprei Acho que teve um produto Só que eu comprei duas vezes Mas De resto Super tranquilo agora Super tranquilo Os chás otimizam bastante Também, né Sim Nossa O chá é É maravilhoso, né O chá A primeira coisa Quando eu vi Que ela começou Assim Que tava com um casquinho Eu digo, meu Deus, chá E ali fui E chá, e chá, e chá Qual é o chá que tu tá usando com ela Nessa crise? O dela é o de camomila mesmo Camomila, né Bacana Camomila anti-flamante Ela tá tomando? Ela toma também? Não, não O dela eu só aplico Ela não Não vai muito Eu já tentei Mas só eu aplicar Assim, ó Eu faço com Com spray E também como banho de enxágua, né Então, nossa Super tranquilo É maravilhoso Ah, muito bom O teu kit guerra tá super enxuto Então, tá? Tá top Sim E o que que é Pra ti hoje Depois de passar todos esses meses Aqui dentro do programa Kathleen Como é que tu define Um tutor classe A? Já que tu já alcançou Esse grau Então, eu acho que um tutor classe A Ele é comprometido Ele é atencioso ao seu pet Porque não adianta nada Tu ir lá assistir as aulas Não cuidar Tu não percebeu o que tá acontecendo Não vê os sinais Não inspecionar E tudo mais Porque assim No começo Acho que bem como tu falava No começo pode até ser complicado Pode até ser chato Ficar fazendo E ficar, né? Cuidando Tentando testar aqui Testar ali Pode até parecer chato Mas no momento que tu consegue entender Como funciona Que nem a pele da Tina Quando eu vejo que já começa ali Aquelas casquinhas, né? Aquelas casquinhas é É dela já Quando eu vejo que Vem de casa Até o start, né? Opa, começou Aham É É bem isso Quando eu vejo ali A casquinha já começa Sabe? E daí pra não intensificar Então é isso É atenção É ser paciente Também, né? Porque tem vezes Que tu testa alguma coisa Que não dá certo Ser paciente E acima de tudo É colocar esse amor Que a gente tem pelos vestidos É o amor que a gente tem por eles Porque vale muito a pena Nossa Ver eles dormindo bem Acordando bem Meu Deus do céu Vale muito a pena Tendo uma vida normal, né? Exatamente Não é mais próxima do normal E ela fica É normal E fica no pátio ali Com os cachorros E sai Nossa, é muito Nossa, dá uma paz Assim Muito bom Então realmente Vale a pena correr atrás Desse controle Correr atrás De ser um tutor classiar, né? Que a gente sonhava tanto Lá um ano atrás E pra finalizar então Catherine Que mensagem tu deixaria Pra um tutor Que tá na situação Que tu tava lá Em junho Gente A mensagem é assim, ó Não desistam Porque tem controle Vocês podem até pensar Eu lembro o quanto Era desesperador pra mim Como eu falei Eu sentava e chorava De ver ela se coçando tanto De ver ela naquela situação E eu pensava Meu Deus, eu vou ter que dar remédio pra ela a vida toda Mas não, gente Tem sim Como tu controlar Como tu descobrir Qual é a causa Tudo de forma natural Sem precisar Tá enchendo eles de medicamentos Que dão efeitos colaterais A Tina chegou até a ter convulsão Por causa de medicamentos Ela já teve dois episódios E eu Nossa, quase morri, né? Quase morri E tipo, naquela época Era desesperador Porque eu não tinha pra onde correr Porque Entendeu? Se não der esse remédio Ela se machucava toda Enfim, né? Não desistam É desesperador Pode demorar um tempinho Mas vale muito a pena A partir do momento Que vocês descobrem Como tratar Como cuidar Da pele deles Enfim É um processo E é super possível De entender O curso O Viva Bem Pete É maravilhoso Simplesmente maravilhoso Tem todo o suporte Além das alergias Como a doutora falou A Tina Teve um cisto Que no meio De uma crise Lá Um cisto rompeu E eu corri Para a doutora Doutora O que é que eu faço? E tive o suporte Então vale muito a pena O curso Assim, ó Foi um divisor De águas De águas Para nós Porque É totalmente Outra vida A Tina agora E a Tina antigamente Ela ficava só deitada Estressada Triste Gordinha Ela ainda é um pouquinho Mas imagina Com mais Três quilos E ela é Pequenininha Então É Então assim Nossa Ela é muito mais ativa Ela não subia em sofá Sozinha Agora ela sobe Nossa Muita coisa assim Antes ela não fazia E agora ela é outra cachorrinha Totalmente outra É danada ainda Rouba comida Tem ainda Um pouco de coceira Mas a gente controla E dá sucesso Verdade Bom, muito obrigada Kathleen Foi fundamental As tuas palavras aqui Eu acho que eu vi Da boca de um tutor Que já passou Que já trilhou a jornada E já chegou no objetivo É outra coisa Né? A experiência Ela conta muito Nua e crua Que a gente passa por crise A gente tem que se esforçar A gente tem que pesquisar Tem toda uma situação Para alcançar esse título Não é um título Para qualquer um É É um título Para quem quer Já vai fazer quase um ano Né? Então a gente vai construindo Perfeito Muito obrigada A Tina não está hoje Eu que agradeço Não, eu estou no carro Menina Eu te peço até desculpa Que eu achei que era ontem E aí ontem eu falei Meu Deus Mas cinco é amanhã Nossa Mas já tudo certo Ainda bem que deu certo A ideia é deixar essa mensagem Tutores Vale muito a pena O curso vale demais a pena A Tina está muito bem Por causa do curso Show E por causa de Tina 50-50 Bora rachar Bora rachar esse título É verdade Não dá para a gente fazer Não desistir É verdade Então pronto Catherine Um beijo Muito obrigada Pela sua participação E até a próxima Eu que agradeço Pela atenção de sempre Agradeço por desenvolver Esse curso maravilhoso Que tem ajudado tanta gente E que continue ajudando Cada vez mais Pronto galera E aí Quem curtiu a história da Catherine Uma tutora normal Real Que vive as mesmas coisas Viveu as mesmas coisas Que você também já viveu E hoje tem uma realidade Completamente diferente Se pudesse Teria feito antes Se tivesse conhecido Teria feito antes Porque a realidade de um tutor Que não tem capacitação É desesperadora Né tutora A verdade é essa É desesperadora Então Se capacite Expanda mais os seus conhecimentos Não dependa De outras pessoas É isso que faz você Continuar frustrado Aborrecido Sem entender o que está acontecendo É isso que faz você ficar assim Então Você precisa Estar um passo à frente De todo mundo Porque o pequeno Está na tua casa Está contigo Mora contigo Você tem total condição De descobrir a causa Da alergia Descobrir o tipo Os gatilhos Que fazem eles Entrarem em crise Total condição Para escolher o shampoo A galera me pergunta Que shampoo, Thaís? E qual o melhor shampoo? Qual o melhor hidratante? Não tem melhor, doutor Tem o adequado É teu pequeno E para isso A gente vai fazer testes Então esse foi o nosso papo Com o doutor Classe A Muito obrigada Pela sua participação Espero que a experiência Da Ketel Tenha aquecido o seu coração E lhe dado um pouco mais De esperança Porque você também consegue Qualquer pessoa consegue Você não precisa ser Da área da saúde Não precisa ser veterinária Não precisa ser nada disso aí não Todos os tutores Todos os meus alunos São pessoas comuns Tem profissões diversas Tem veterinário? Tem Mas não é o foco Então todo mundo Que é comum Normal Que não vive No meio veterinário Tem total condição Vou te dizer uma coisa Você é a peça-chave Disso tudo Se você não mudar Girar A informação na sua cabeça Nada vai mudar Porque todo mundo Vai continuar te empurrando Para dentro da medicação Grande beijo Para vocês Muito obrigada Pela participação Eu adoro estar aqui Com cada um E até a próxima Tchau E aí E aí E aí E aí